E aí Ó, ó Do lado, do lado, do lado Sabe que será uma luz Isso aí embaixo, pila da fruta Olha lá, olha lá, carro vermelho Vai ser linoi, vai ser linoi Carro vermelho, lancer vermelho Olha lá, olha lá Aí, ó Já era, pai, você vai tomar Copom Pinote É Lancer Vermelho, QSL, foi encontrado aqui no carril que bingou de tráfico, está efetuando o fogo aqui pelo esgoto, QSL, perto da praça, passando atrás do DF antigo. Então você vai de equipe por aqui, continuando mesmo com o TH. Está voltando, vai sair naquela saída perto do trem, QSL, da favela do Campinho. Saiu do esgoto agora, está passando na rua, sentido a oficina, positivo? Acabou de passar pela ponte, com a migração oposta. Acabou de passar em frente o posto, perto da oficina, QSL, QSL, aqui é sentido muito caramba. Está voltando, sentido o hospital, perto da praça, positivo? Detran, Detran. Detran, aqui perto do Detran. Está indo no sentido da Grove, agora, QSL, QSL, pegou no... Parou, parou, parou. Parou, parou. Está entre becos aqui, perto da Grove, QSL, perto da barbearia. Acordamos do visual do mesmo, vou falar novamente aqui as informações, é um Lancer vermelho, QSL. É de emplacamento. De emplacamento é new. Está por aqui. Olha para todo lado aí, mano. Já ralou, já. O carro dele é rápido. Para mim, os caras tinham travado na hora que eles bateram naquela... naquela suja. Para mim também. Olha, achei que esse negócio aqui era eles, aí. Esse bagulho vermelho. Eles não vão entregar agora, não. Tá. É só pegar a retona aí, vai. Olha, direita e esquerda, aí. Opa! Não, 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 não. Achei que não cai. Opa! 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 Não, 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 não. Opa! 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 Olha o carro dele aí, não é o carro dele, não. É o carro deles. Não, não, não. É o carro deles, é um Lancer vermelho. Não, 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 não. Aquele lá é outro. Que tava com aerofolho preto. Né? Com certeza? Uhum. Eu... Eu acho que é eles. Não, né, não. Tocidade, né? Tocidade. Atrás da gente aqui, ô comando. Do lado. Pode subir reto aí. Pra esquerda aí, subir reto. Será que não era aquele entregador ali, não? Não. É o próximo miocão aí, mano. O carro azul ali na frente aqui não tava na hora que a gente saiu não. cardiacão ou não, não, não ou, não. ALEMAR está na frente com a mãe como é que vai fora mano para muito rápido né É que eu acho que funciona o seguinte, quando eles entregam, aí na hora que eles entregam aqui avisa, entendeu? Os caras não precisam descer de carro nem moto então, né? É... Ficam lá, bem como lá na caixa lá, ó. Passei como uma bala. Eu vi. Não vai parar mesmo, não? Vai, braço pra caralho. Parou, parou! Braço pra caralho. Copom Pinotti é um lanceiro azul, positivo. Tá aqui pelo cassino, KSL. Descendo no sentido do campinho, QTA. Tá no sentido do DP de Vespucci. É... Sentido do Banco Central agora. Passando em frente do Banco Central agora, KSL continua na mesma avenida. Bar Tequila lá. Sentido do Tequila lá, KSL. Tá passando em frente do Bar. Sentido praia. Positivo, Pier. Tá bom, cara! É tudo mesmo, porra! Passando aqui pelo campo de golfe, KSL. Tá achando que na reta vai dar um pau em nós. É, tá passando perto da loja de roupa agora É, passando pelo cemitério, que é sério Entrou no beco aqui perto do cemitério, positivo Saiu na rua Qual que é a baralhinha? Bahamas, né? Saiu na rua perto do Bahamas, que é sério É, perto do pier Passando em frente ao pier Passando o pier, vai passar em frente ao Bahamas aqui agora Passou pelo Bahamas Vai passar no sentido Atrás do pier Vai passar na rua do pier aqui agora, que é sério Virou à esquerda, sentido batalhão, positivo Você vai receber 1750 de punta Vou tá passando o botão pro senhor aqui agora Errei, vai ajudar O cara falando o copão Aí, espelho Meokei assim across Quer dizer, estou sem n video Botão,enta e acrescente Tá passando perto agora do lado Do delta4 landon, doliga Que é sério no próximo e pedindo para não ser as duas percebem é na rua da praça a carta também primeiro que até a voto para ele não para o atalhão que até a a votação a esquerda passando perto que dá é tá entendido a próxima da série não percebe passou perto do seu momento vermelho então dentro do outro estacionamento aqui a primeira vez que a gente a perto da da construção aqui que é sério ele tava que eu acho que vai ser na minha vida aqui então ficar atrás eu não vim tinha uma viatura faz não vim seguindo aqui no trilho sentido leste rápido viu eles comandante a nossa direita na rua de baixo na rua de baixo o indivíduo aqui perto do estacionamento estacionamento eles estão na frente ou atrás? eles estão na nossa frente? eles estão na companhia eu não consigo ver o indivíduo subindo da praça sentido antigo hospital eu quero tentar confundir lá ó eu quero tentar confundir lá ó eu quero tentar confundir lá ó a zero não vai tentar no server aqui que é sério ele fica um ralado aqui indivíduo descendo a pé na fuga aí vamos, vamos pro baixo parou, 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 parou tá na mão, tá na mão e aí filhão, acho que você vai onde, Joe? ah, queria dar um rolê de carro aí, cara vai andando aqui, ó, pra cá, ó, desce pra rua encosta na parede aqui, ó qual parede, senhor? aí, ó isso aqui, senhor? é, Joe tranquilo então, senhor e aí, qual que é o B.O.? fala, Joe, não escutei qual que é o B.O.? que legal vai ter dois tipos de trocar ideia, vire de frente aí tranquilo você pode soltar as ideias, a gente trocar ideia e ficar da hora pra todo mundo ou se você quiser enrolar, vai ser outras ideias é, só, vou querer falar na moral com o senhor aí, entendeu? é isso, vamos lá o carro é, Bel? então, o carro é de um parça meu amiga minha, tá ligado? pode até conferir o nome dela aí, o nome dela é Juliana, toquei o documento daquele, ele deve estar no porta-malas ali, viu? no porta-luvas aqui você pode conferir se quiser tá, e o B.O., quero saber o B.O. então, o B.O. que eu tava fazendo um score aí pra descolar uma grana aí, tá ligado? tava tendo que vender umas drogas aí entregamos umas drogas aí, fazer umas entregas que o meu chefe aí tava fosse eu entregar, pegar minha família, tá ligado? eu tive que fazer, que eu tô devendo a boca lá sou usuário de raconha aí, tá ligado? eu sou viciado aí, eu acabei devendo lá e tive que fazer um trabalho aí, entendeu? entendeu então, o carro tem droga lá? não, negativo, tá na minha mão aqui tá contigo, beleza só tem a droga contigo aí? não, negativo também tem um dinheiro marcado aqui não, negativo, tô desarmado, senhor beleza, beleza você tem passagem? negativo, senhor nunca caiu, não? negativo qual a sua idade? é a primeira vez tenho 21 anos 21 de minha nota nem nada assinado? negativo perfeito demorou a droga se pegou onde? tá, senhor se eu informar, eu vou ser morto, senhor filho você fala o que você quer, você fala o que você sabe eu tô te falando pra gente trocar ideia pra fluir, você tá ligado? tá, se eu falar, eu vou ser morto, senhor não você consegue me proteger, senhor papo de homem não tem curva papo de homem não faz curva você consegue me jurar que eu não vou ser morto? filho não tem anos eu não sei o meu dia de amanhã, senhor tô te perguntando aí na moral se responde já era tá ligado? não, senhor vou tá te falando aí mas por favor, senhor você poderia não falar meu nome nada depois você fala pro polícia lá dentro então que ele abre a investigação tá no DP, entendeu? tranquilo e o seguinte a gente checar o carro então não vai dar B.O. não, né? não, negativo pode tá checando entendeu contigo então dinheiro ilícito e e droga, né? sim mas é eu tenho quatro drogas aqui, senhor não sei se enquadrem em tráfico aí quatro? sim e o dinheiro ilícito? dinheiro ilícito eu tenho tá conferido aqui eu tô desarmado desarmado não é chamada eu não consigo tá conferindo mas você não sabe mais ou menos não? ah, senhor mais de 15 minutos, senhor perfeito demorando pode virar de costa aí fica de boa ô pessoal TKS o apoio? o carro dele eu já conferi já tá limpo perfeito ô Steve, dá uma revista nele aí é isso mesmo que ele falou? tá com uma quantia aí de vinte e um mil parece aqui ô vinte e um mil os quebradinhos comando de dinheiro não não preenchido certo e a droga? e tá, tá com uma eu tô com quatro drogas aqui na posição LSD entendeu pode tá, tá pegando aqui? pode, pode não, não, deixa deixa que o polícia lá ele pode deixar no bolso dele show de bola polícia lá no DP recolhe tudo filho, então é o seguinte você vai ser conduzido do DP você já tá ligado? pode vai lá de frente vai ser conduzido do DP lá na delegacia você vai ser apresentado a ocorrência, entendeu? Entendido porque falar lá isso aí abre o jogo com os policia lá não tem ideia, entendeu? entendi entendi perfeito pode ir andando pra viatura ali qual? qual a viatura? esse é o veículo dele comandou essa aí tá mais perto que você esse é o essencial ô pessoal TKS imenso apoio é isso precisando só chamar aí perfeito TKS TKS eu vou copiar eu vou procurar poder colocar o 100 mísse indivíduo sendo conduzido ao primeiro DP vai ser passado aí pode sim eu poderia colocar o 100 mísse Skl flow toma tinta ai carai pode ai bora E aí, bora. Ô, senhor. Fala aí. Eu tenho a diretora advogada? Tenho. Mas é com o policial lá, que não é com nós, não. Oi? É com o policial lá, não é com nós, não. Eu decidi isso lá com o policial lá. Tranquilo. Tranquilo. Aham, 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 aham. Uou, 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 uou. Vamos lá, veste a farda, algema testada. Coloca o colete, aprova de bala. Revolve do lado, não tá de bobeira. O fuzil na mão, não esquece a bandoleira. Hoje tem missão, é hora de agir. Enquadra, enquadra. Vão tentar fugir. Pega a viatura, mano, não ramela. Eles tão fugindo, acelera, acelera. Parelha do lado, então tá o bote. Aqui tem piloto e soldado forte. Parceiro do lado, segue somando. Não há tempo a perder. Lança o comando, saia de vaciar. Negota, vou e costa nunca.